Olá pessoal, tudo bem? Hoje o que nós vamos aprender a fazer? Um vaso casinha, né, feito o que? Com tijolos de 8 furos, então vocês que tem aí, não joga mais fora não, que nós vamos aproveitar e fazer lindas peças com ela. O que é que nós vamos fazer? Sim, um pedaço de caco de telha, certo? Então o que nós vamos fazer aqui, se a mulher tiver força, o homem tiver força aí, só ir tirando aqui, de pouquinho em pouquinho. Ó, tirando isso tudo, aí tira aqui, aqui e aqui. Essa parte aqui é assim mesmo. Tem que ir com bastante cuidado, para não quebrar todo o tijolo, né? Usa a pontinha do alicate, nesse momento. Então, vai fazendo isso, até você fazer uma cavidade que dê para plantar, certo? Então ela vai ficar assim, ó, do lado, desse lado que está aqui. Depois de, de trabalhado todo, toda a parte tirando o policáter. Se você estiver tico-tico, em casa, alguma coisa, pode ser também, certo? Então é isso. Pronto, pessoal, vamos precisar da marca. Eu já expliquei. Essa massa é muito boa. A massa para modelar é muito boa. A água, pincel, um açougue também, e algumas coisas aqui, algumas peças aqui, de estecas, né? É muito bom, não é? A diferença de alguma coisa. Então vamos lá. Aqui o tijolo. Começar aqui. Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Tanto de um lado Quanto do outro Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí